Olá, começa agora mais uma edição dos 60 segundos. Pontos turísticos brasileiros vão ganhar projetos de acessibilidade. Até a Copa de 2014, o governo federal pretende investir 109 milhões de reais. Ainda não foram divulgados os locais que vão ser revitalizados. Neste sábado, acontece uma nova edição do Projeto Viva Centro a Pé. O trajeto inclui os principais pontos das manifestações em Porto Alegre. Para participar, é preciso doar alimentos não perecíveis. Confira outras informações do site. Está disponível o Jornal do Editorial Jota aqui na Famecos. Confira reportagens especiais sobre comportamento, política, patrimônio e música. Termina aqui mais uma edição dos 60 segundos. Direto da redação do Editorial Jota, Bruna Lopes.